Eu posso conquistar tudo que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo Que tá solteira e agora quer parar Eu, finjo, vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o caso, o anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por vorecer Eu só quero saber Linda e performada Na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas se chega lá eu digo não Eu posso conquistar tudo que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo Que tá solteira e agora quer parar Eu cinjo vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Linda e performada Na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas se chega lá eu digo não Eu sempre digo não Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Eu só quero saber Eu só quero saber Linda e performada Na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas se chega lá eu digo não Eu só quero saber Eu só quero saber Eu só quero saber